Eu sou muito abençoado. Obrigado, Deus, por ser tão bom comigo. Deus criou o homem para viver uma vida de abundância e prosperidade. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Obrigado, Deus, por me fazer viver essa vida tão abençoada. Obrigado, Pai, por eu poder ser tão generoso assim com as pessoas. Obrigado, Pai, por toda essa paz que meu dinheiro me traz. Obrigado, Universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais Deus e o Universo me abençoam. Obrigado, Deus, por todo esse dinheiro na minha vida. Obrigado, Senhor, por eu ter muito mais do que eu preciso. Obrigado, Universo, por ser tão generoso comigo. Obrigado, Dinheiro, por me proporcionar essa vida maravilhosa que eu tenho. Deus nunca me desamparou. Por isso, eu sou grato pela vida que eu tenho. O Universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Deus me criou para viver uma vida de abundância em tudo. Deus me fez para ser rico e feliz.